e aí pessoal beleza hoje eu vim trazer aqui pra vocês a prévia do sítio boa vista não é um mapa muito grande mas como foi prometido eu vou estar mostrando pra vocês é o próximo mapa a ser lançado é tive alguns problemas com o glenvar que enfim não teve como eu tá mexendo com terminando ele totalmente ficou uma versão beta lancei pra vocês uma versão beta mas eu vou lançar ele sem o multi fruit porque na minha opinião multi fruit está pesando muito nos mapas é eu também não tenho muita intenção ou qualquer coisa muda a textura da canola e bota a soja e por aí vai eu vou tentar botar o trigo pelo menos separado do da cevada para botar o sorgo a textura de sorgo no trigo aí eu vou ver que eu posso fazer mas eu vou mostrar esse mapa pra vocês agora é esse mapa vai ser lançado dia 16 ou 17 não tenho certeza ainda a versão beta dele já tá pronta que é essa que eu estou testando e como se diz vamos lá mostrar pra vocês como é que tá é não coloquei a parte dos animais ainda mas vou colocar só não vou colocar ovelha vai ser só gado e galinha mesmo a ovelha vou excluir e como vocês estão vendo o pda é do original do mapa original ainda mais vai ser trocado isso aqui só é a versão beta só para teste para mostrar para vocês como é que o mapa tá ficando e vamos lá para uma um vídeo não ficar tão extenso e como o mapa pequeno vai ser uma amostra rápida do mapa hoje não é tão grande também as águas ficou tipo piscando vou trocar elas também não sei o que eu trocar rapidinho são poucas árvores dela vamos lá pessoal vamos mostrar aqui a sede não é tão grande também mas bem bonitinha e tal bem arrumadinha vamos lá o portão aqui é automático aqui tem uma roça não é tão grande como vocês podem ver bastante é relevo mapa não é um mapa reto plano igual os mapas que eu estou convertendo ultimamente essa grama aqui eu usei os scripts do farm 2013 para utilizar ela que é do 2015 é um grama sem graça então peguei para utilizar isso aqui aqui tem outra roça não são tão grande não são tão grande os terrenos são pequenos cai aqui dentro já era como vocês podem ver a água está muito bonita é a água que eu estou utilizando em todos meus mapas mas eu vou estar testando sem ela para ver se ela está dando algum tipo de lag no jogo mas acho que não que ela é super leve tem 100 bolsa tabate só como vocês podem ver o mapa é pequeno mas bastante relevo bem bem feitinho ali eu vou mostrar onde vende na sede eu vou tentar colocar um silos não é que seja um silo só só para descarregar e armazenar e armazenar aí aqui eu vou botar como só a venda porque aí fica bem melhor dessa forma vamos ver aqui como vocês podem ver tem um relevo bem legal o mapa bem legal mesmo eu gostei dele é um mapa muito legalzinho de jogar nele não sei porquê mas tá dando umas travadinha acho que meu computador tá pesado pra caramba deixa eu ver o que mais é não tem tanta coisa para se mostrar aqui nesse mapa vamos cortar caminho aqui como vocês podem ver o terrenos são pequenos não é tão grande para quem gosta é muito bom mapa só uma porta assim é muito grande pessoa se eu comecei a moda não é muito bom só que tem um jeito que deixa eu desejar aí tem um monte de calcário vamos dar uma voltinha em cima desses terrenos terreno até que é esse aqui é grande mas o restante é pequeno é tão grandão igual os outros eram né Esse aqui é para quem gosta de mapa pequeno mesmo, gosta de jogar em mapa pequeno, joga sozinho, o negócio fica em mapa grande, eu sei que é chato, que eu já joguei, mas eu gosto de jogar em mapa grande, pelo fato de eu usar o curso de play e essas coisas tudo. Pode dizer aí, está aí galera, o mapa vocês pediram ele, está aí, esse aqui lembrando é uma versão beta, os que descreveram lá no meu Facebook, na minha página inicial lá no, esqueci como é que fala lá, comentou lá no meu Facebook, que tinha visto no vídeo anterior do Glenvar sobre esse mapa, Foram só 12 pessoas, como foram só 12, eu falei que dá para 10 pessoas testar, então todos os 12 vão testar ele, não tem exceção, vai estar a lista de nome no final aí, tá, é, é isso galera, ó, está aqui, não tem muito segredo, o mapa é pequeno, não vai demorar muito o vídeo, o vídeo não vai ficar grande, ó, aqui é a continuação daquele rio lá que a gente passou por ele, É, é, é bem legal, é, é isso pessoal, é, o que eu tinha para mostrar nesse mapa, ele não é tão grande, vamos atravessar aqui, não, tem que sair por lá, Pois é, o que eu tinha para mostrar aqui, ó, mostrei, eu vou trocar essa textura, não vai ficar ela, é, vou botar soja, mas é igual eu estava falando, É isso, era só isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo aqui, é, sobre esse mapa que vai ser lançado agora dia 16 ou 17, como ele já está pronto, não tem mais o que fazer, falta só alguns detalhes sobre animais, as coisas tudo, é, é coisa rápida, não vai demorar não, é, aqui vai ficar os animais, ó, vou fazer cercando ali, por trás daquela, Daquela lagolinha ali, onde pega a água, vou trazer eles até aqui, é, o que eu achei interessante desse mapa, os caras teve uma criatividade do caramba, viu, quer ver? Eita povo, vamos ver se eu consigo pular aqui, pulou, ó, o porquinho pegando o porco, a porca, tá pegando a porquinha, né, porquinho safado, Ah, ó os outros aqui, vamos afundar na lama com eles, iiii, pois é pessoal, não tem a criação de porco, isso aqui é só demonstrativo, não tem, Esse, ainda não, né, mas, eu pretendo colocar em algum mapa que eu estou já fazendo, não convertendo, os animais, aqui é onde coloca silage, bem legal, achei bem legal, um buraco, joga num buraco, é, deixa eu ver o que mais que tem aqui pra mostrar, vamos pular essa cerca aqui, é, é, acho que é só isso, aqui tem um galpão pra vocês guardar os veículos, Aqui eu não entendi, eu não sei o que que é isso aqui, mas tem um cartaz da escola aí, com a, a mulher, ali tem uma Flaubert, a 22, eu não entendi o que que é isso aqui, mas, vamos ver, não consigo pular não, pois é, eu não sei o que que é isso, Se alguém souber aí, que jogou no 2013, ele souber me falar o que que é isso aqui, é, e aqui é o tanto de combustível, a casa do fazendeiro, uma caixa d'água aqui, É isso pessoal, ó, a árvore aqui eu vou trocar elas, que ela, ó, na hora que você vai andando, ela vai mudando de cor, eu não sei o que que é isso, é algum bug, Eu acho que elas tá pesando no mapa com essas piscadilhas delas aí, parece a árvore de natal piscando, eu vou trocar elas, vou colocar da mesma, só que com a textura correta, Que eu acho que tá dando algum probleminha na textura delas, é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, eu não vou te falar do próximo mapa, Que vai ser lançado, porque enfim, nem eu sei ainda, é, estou com dois ou três mapas, pra ser convertido, eu vou deixar os nomes, Aliás, eu vou falar agora pra vocês, os mapas que eu quero lançar, vocês deixam na descrição aí, eu vou escolher o que foi mais votado por vocês, Vem entre o Paraná Map, Fazenda Nova Matum, e, deixa eu ver qual é o outro aqui, é, Fazenda Nova Matum, E o Paraná Map, tá entre esses dois, vocês é que vão escolher qual dos mapas, aí no final, quando eu tiver convertido já o próximo mapa, Mexido nele, feitas as edição, pra funcionar tudo direitinho, eu vou tá colocando o nome neste vídeo, eu vou tá anunciando pra vocês lá no Facebook, Ó, o nome está neste vídeo, vocês assistem o vídeo, quem me falar, os dez primeiros que falar, eu aumentei pelo fato que são, tem muita gente que joga, Então, eu não vou deixar muita gente fora, mas, eu vou tá fazendo dessa forma, e da próxima vez, eu vou colocar dez pessoas aí, Vou tentar colocar mais dez depois, por sorteio, então, eu vou tá avisando pra vocês, quando tiver pronto, o próximo mapa, pronto não, Se tiver convertendo, eu vou escrever, um balão neste vídeo, e vou falar pra vocês, que tá no vídeo, e pra vocês verem, Qual vai ser o próximo mapa vai ser lançado, então é isso pessoal, muito obrigado, chegamos aí aos 400 inscritos, Muito obrigado por você, por você estar ajudando aqui, é o que, vamos dizer assim, me anima, ver o que vocês estão gostando, Do, dos mapas, e, é isso pessoal, não tenho mais o que falar, é, até o próximo vídeo aí, e, valeu pessoal, até mais, obrigado por tudo, valeu, fui galera, valeu!